A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Prefeitura de Bacabal, realizou na manhã desta quinta-feira, dia 15, uma palestra relacionada à questão da sexualidade na vida da pessoa com deficiência, aonde foi oferecida para alguns profissionais que trabalham na rede de educação. E a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto esse importante tema. E, é claro, os detalhes você acompanha a partir de agora. Essa temática de hoje é muito importante porque esclarece muitos mitos que ainda são relacionados às pessoas com deficiência. Hoje em dia, o nosso município tem trabalhado muito a questão da inclusão e a sexualidade. Também é muito importante esclarecer para os nossos alunos, para os nossos professores, para os profissionais em geral que trabalham na escola. Porque ainda se tem que as pessoas com deficiência não se relacionam com os outros adolescentes. Por exemplo, eu trabalho com alunos de sexto a nono ano. Adolescentes. Então, ainda tem todo um tabu nessa questão. E essa palestra é importante para que quando a família vier com as demandas, com as perguntas, a gente pode estar orientando a família, orientando os professores e os próprios alunos. Porque a gente pode trazer essa temática para dentro da sala de aula, para que todos os alunos possam entender que aquele aluno com deficiência tem uma vida, um desenvolvimento sexual como todos os outros da sala. Então, essas palestras, essas formações são importantes justamente para isso. Para a gente chamar todos os alunos e dizer, olha, não, a deficiência não é o que define ele. Antes de ter a deficiência, ele é uma pessoa, tem um desenvolvimento. Pode ter um desenvolvimento diferente do seu, mas em certos assuntos tem o desenvolvimento da mesma forma. Então, essa palestra é muito importante para que a gente possa estar aí munido de informações para repassar para os nossos alunos, para as nossas famílias, para a sociedade em geral. A temática é bastante relevante. E hoje nós temos aqui os mediadores que trabalham com alunos com deficiência do sexto ao nono ano. A pessoa, independente de ter deficiência ou não, ela sempre vai ser pessoa. E a sexualidade é algo que está conosco desde o dia que nascemos até o dia que morremos. E a nossa finalidade aqui hoje é quebrar alguns tabus e formar esses mediadores para que eles venham auxiliar o desenvolvimento dos nossos alunos adolescentes na nossa rede municipal de ensino. Por isso a importância dessa palestra, porque aqui já prepara os profissionais para quando um jovem, um adolescente chegar com a pergunta, ele já ter a resposta certa a lidar com essa situação e estar respondendo sobre a questão da sexualidade para esse jovem. Respondendo as perguntas e auxiliando também na orientação, né? Referente ao autoconhecimento do próprio corpo, aos impulsos sexuais e entre outras questões que fazem parte também a questão emocional, se apaixonar, querer namorar, querer conviver. E um ponto-chave também, bastante importante dentro dessa formação, é a identificação de possíveis abusos sexuais que pessoas com deficiência comumente sofrem. É um tema que nos traz, assim, muita alegria e um compromisso maior com a inclusão. Porque sabemos que incluir é romper barreiras. E essa barreira da sexualidade, ela é muito forte. Por quê? Porque quando se fala em sexualidade, muitas pessoas visam o sexo, né? Só vem em mente a relação do ato. Isso nós estamos procurando trazer a forma mais suave, uma forma de conscientizar a família, para que a família possa educar o filho a se comportar dentro da sociedade, trazendo um conhecimento mais vasto para as mediadoras, para que as mediadoras que estão próximas desse aluno, convivem o dia a dia com ele. E às vezes acontecem situações que elas ficam sem saber como resolver. Às vezes o aluno quer beijá-la, abraçar forte, quer ficar sempre com ela, diz que está apaixonado. E às vezes a gente, elas ficam, como eu vou reagir? Como eu tenho uma reação diferente com esse aluno? O que nós repassamos? Informação, conhecimento, para que ela vá buscar todos os dias e faça com que esse aluno se sinta um aluno incluso. O aluno está incluso não é só na matrícula, não é só por ter uma mediadora, não é só por ter um material adequado para a sua faixa etária ou para a sua deficiência. Mas sim, a inclusão é trabalhar o todo, é trabalhar o aluno como um todo, os seus desejos, as suas conquistas, a sua liberdade, as suas descobertas. E não só o aluno, como a família, porque a família precisa ter esse conhecimento. Muitas vezes a família trata o aluno sempre como uma criança. E essa criança, ela fica adulta, passa por todas as fases, até a fase adulta. E ela tem desejos, porque ela é uma criança que tem uma deficiência, que ela é uma criança que vive simplesmente por viver, ela passa pela vida. Não. Existem crianças que têm essa sexualidade bem presente em todos os sentidos. E nós estamos aqui justamente para quebrar esses tabus, para trazer essa informação para o nosso dia a dia. Hoje nós estamos aqui com os mediadores que trabalham com as crianças de sexto ao nono ano. E esse tema é de suma importância, porque a gente sabe que os hormônios trabalham normais. Então, eles precisam entender, saber lidar com as situações com as crianças, para também poder ajudar os pais, os familiares, que compreendam essa situação. Então, eles são os principais mediadores para incluir, de fato, essa criança na educação inclusiva e garantir todos os direitos, assim como é ordenado pelo nosso prefeito. A gente precisa garantir todos os direitos de todas as crianças, assim como demanda na nossa Constituição, no artigo 205, que a educação é direito de todos. Mas ela precisa ser promovida junto com a sociedade. Vale ressaltar que uma palestra como essa é de suma importância, porque está aqui preparando, ensinando esses profissionais a lidar com esses adolescentes quando chegarem para eles e fazerem uma pergunta a questão sobre sexualidade. E, é claro, esses profissionais já vão estar preparados para ter a resposta certa a lidar com essas crianças. Aqui está tendo uma troca de conhecimento. Como muitos disseram, eles têm dúvidas e eles precisavam dessa formação, desse encontro sobre esse tema. Porque as crianças de sexta ao nono são diferentes da educação infantil e dos anos iniciais. Nós estamos aqui justamente para trabalhar juntos, ler juntos e trocar conhecimentos para que seja aplicado da melhor forma possível junto com as nossas crianças.